Olá galera do Life, tudo bem? Eu sou Débora Colbert, instrutora de pilates da Estúdio Pilates. Já está em funcionamento o bucho de pilates dentro do seu condomínio. As inscrições são feitas na administração, mas como? As vagas são limitadas. A gente se vê na aula no seu estúdio. Tchau! 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 Tchau!